E aí galera, beleza aqui, fala o Luciano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu tô aqui né, pra fazer uma batalha né Uma batalha aí entre duas montarias aí que Eu acho que muita gente tem dúvida em qual das duas ganharia né, em vantagens assim Eu vou tá mostrando as vantagens dessas montarias e as desvantagens né Qual delas é a mais rápida, qual é a mais lerda Eu tô falando galera do Fulion e do Toy Dog né, como tá no título né Então galera, vai ser um vídeo bem insano né Então já deixa o seu like aí né, nunca peço pra deixar o like né Então deixa o seu like aí e bora lá pro vídeo A primeira coisa que temos pra falar aí né, é o Toy Dog É o Fulion né, e o Toy Dog sem a ferradura Como vocês podem ver eu tô aqui com o Fulion Esse Fulion aqui não tem ferradura né Mas o bichinho corre rápido mesmo ó Quando vocês podem ver ele é bem rápido né Com ferradura vocês vão ver que a velocidade vai aumentar muito mais né Aqui é o Fulion sem a ferradura né, no caso E o Toy Dog galera, eu não tenho o Toy Dog aqui com... sem a ferradura né Eu só tenho ele com a ferradura Mas não é na minha conta né, na conta do meu amigo Daqui a pouco eu vou tá entrando né, pra mostrar pra vocês Mas eu não vou comparar o Toy Dog né, sem a ferradura e o Fulion sem a ferradura Porque né, não tem o Toy Dog sem a ferradura Só com a ferradura né, o Toy Dog aqui Mas galera, eu suponho que o Toy Dog é muito mais rápido né, que o Fulion né, sem a ferradura Porque né mano, o Toy Dog custa 120k né, e com certeza ele é mais rápido Isso aí é uma suposição galera, se você tiver o Toy Dog aí, se eu tiver falando aí Se eu tiver falando merda aí galera, comenta aí embaixo né Porque né, essa primeira afirmação aqui eu não tenho 100% de certeza né Galera, a primeira coisa que vamos comparar aí né, é o Toy Dog e o Fulion sem a ferradura né Primeiro eu vou mostrar os dois separados né, depois eu vou mostrar os dois juntos né, pra ver a velocidade certa E eu creio que os dois tem a mesma velocidade né, com a ferradura né, mas bora testar né, pra tirar essas dúvidas aí né Então bora lá Essa daqui é a ferradura, essa daqui é a velocidade do Toy Dog né Vocês podem ver mano, eu não tô acelerando o vídeo, não tô nada Mano, o bicho é muito rápido cara, eu ia até matar umas paradas aqui né, porque é analógico que o Fulion Mas mano, olha isso cara, o bicho é muito rápido Então né, esse daqui é o Toy Dog né, então bora pro Fulion Lembrar que esse aqui é o Fulion com a ferradura né, aquele lá que eu mostrei anteriormente que não tinha ferradura né Então bora ver como que é o Fulion com a ferradura Esse é o Fulion galera, com a ferradura, pra vocês terem noção, olha isso mano Mano, agora vocês vão me falar, qual é o mais rápido Não tem como cara, os dois tem a mesma velocidade mano, você pode olhar cara Eu vou pôr agora um do lado do outro né, pra vocês terem a noção né, que os dois tem a mesma velocidade né Galera, agora né, eu vou fazer um comparativo aí mais ético né, tipo um comparativo aí que cada um vai dar opinião de Cada um vai dar opinião né, do que acha né, no caso É sobre a beleza das montarias né, no meu caso velho, no meu caso eu prefiro o Fulion né O Fulion ele é mais bonito né, na minha opinião Eu sei que muitos aí vão falar que o Toy Dog é mais bonito né É mais né, opinião minha aí galera Mas eu achei o Fulion mais bonito né, achei que o Fulion chama mais atenção Mas né, lembrando que é a minha opinião aí né, que vocês têm todo o direito de julgar né É, mas cara, o Fulion, o Fulion, ele é uma das montarias mais bonita aí do jogo né É bom dele que ele chamou muita atenção né, pela cor laranja dele O preto também chamou muita atenção né, da Black Friday aí É, gostei muito dele galera E por isso que eu queria muito comprar a versão Black dele Mas eu vou comprar o Toy Dog na Black aí, nessa Black Friday aí Mas vai tá custando 100k né, vou pegar ele Então galera, bora pros próximos comparativos aí Temos as desvantagens né, das montarias Primeiro Toy Dog mano, o Toy Dog, a principal desvantagem dele né É justamente, é justamente né, o preço dele mano Porque o Toy Dog custa 120k né, na loja Na Black Friday vai tá custando 100k aí, eu vou pegar ele Comenta aí embaixo quem vai pegar também né E o Toy Dog mano, a desvantagem dele é justamente o preço né Se eu coloco a ferradura ele vai tá custando 140k Você coloca, você compra aí na Black Friday Ele vai tá custando 120k com a ferradura né Então mano, é uma desvantagem aí bem enorme né É, é uma desvantagem aí pro Toy Dog né E pra quem quer comprar o Toy Dog né, que nem eu na Black Friday Melhor comprar na Black Friday né E se você quiser comprar a ferradura pra ele também Compra na Black Friday o Toy Dog mano Porque vai valer mais a pena Eu não sei porque galera, o barulho do jogo tá mais alto do que minha voz né Mas eu dei um jeito nisso aí né Eu não sei né, foi a edição aqui O barulho tá mais alto Mas galera, essa daí é a principal desvantagem do Toy Dog né E agora bora pra principal desvantagem do Full Leon aí né Então, bora lá A principal desvantagem do Full Leon é justamente sem a ferradura né Ele fica muito lento né Ele vira tipo um tigre, não lento assim né Mas se você não tiver a ferradura nele galera Ele não vai ter a mesma velocidade do Toy Dog né Ele não vai ter essas vantagens e tudo E né, isso daí é bem intenso né Você tem que comprar a ferradura né Pra ele tá igualado aí com o Toy Dog O Toy Dog sem a ferradura é mais rápido que o Full Leon né Então né, isso daí já é uma boa vantagem aí pro Full Leon Pro Toy Dog né No caso, tô até me confundindo aqui né Que os dois são quase a mesma coisa né Então galera, o Full Leon galera Essa desvantagem dele deixa ele aí bem lento né Deixa ele com a velocidade aí do tigre né Digamos assim O tigre ele ainda é mais rápido que o Full Leon Sem a ferradura né No caso O Full Leon com a ferradura ganha de lavada né Do tigre com certeza Então né, agora bora pra outras Então bora agora pras vantagens né Das montarias aí né Então bora lá A maior vantagem do Toy Dog mano É justamente a velocidade né Que mano, o Toy Dog ele é absurdo de rápido mano É muito rápido mesmo Se você pensar numa montaria rápida mano É o Toy Dog com ferradura né No caso Ele sem ferradura aí também é rápido né Ele é uma das montes mais rápidas do jogo Mas né, o Toy Dog mano Ele é um absurdo mesmo Ele é muito rápido mano E cara, corre demais o Toy Dog E essa é uma das principais vantagens dele né Por isso que eu quero comprar o Toy Dog né E outra vantagem do Toy Dog galera É que ele chama atenção né A pessoa vai ver mano Ele comprou o Toy Dog cara Ele é doido Tipo isso velho Você vai chamar atenção com o Toy Dog Que são os maiores motivos que eu quero comprar ele né Pela velocidade E também porque ele chama muita atenção né Mesmo ele sendo pequenininho Ele chama atenção mano Pela velocidade E pelo preço também né Porque é um absurdo de caro isso Mas mano É uma das vantagens do Toy Dog aí né Eu não podia deixar de mencionar Então agora bora pra principal vantagem do Full Leon aí né Então bora lá Galera a principal vantagem do Full Leon né É justamente também a velocidade Só que outra coisa que ele ganha vantagem É pelo preço mano Porque se você paga 95k nele E põe a ferradura Ele vai tá custando 105k aí né Com a ferradura junto Já o Toy Dog Se você compra ele É Por 120k né Na loja O normal Ele vai tá Uma ferradura Ele vai tá custando 140k né Então o Full Leon ganha nisso né E outra coisa também galera Full Leon Black né Custa 75k Se você for comprar a ferradura junto mano Ele vai tá custando 95k Ou seja O preço de um Full Leon normal Pensa isso mano Tipo O Full Leon mano É uma montaria que é muito vantajosa Sério mesmo Montaria que Que se você comprar mano Você não vai se arrepender O Full Leon e o Toy Dog E aí são as montarias aí Que tem mais vantagem né E agora né Eu vou tá falando Quem é o ganhador aí Lembrando que essa é a minha opinião aí galera Galera E o ganhador dessa batalha né Não podia ser outra montaria né A não ser o Full Leon mano O Full Leon ganha cara Por que mano ele ganha Porque ele tem mais rapidez Tipo Ele tem a mesma velocidade do Do Toy Dog né Mas só que mano O Full Leon cara Ele é mais barato E o Full Leon também tem mais vantagens né mano Tem mais vantagens né Pelo preço cara Mais barato E ele é maior né Tipo a cor dele É muito chamativa né Também E cara Esse meu aqui não tem ferradura né Vou pôr ferradura ainda Lembrando que sem ferradura mano O Toy Dog ganha né Sem a ferradura Só que tem que lembrar também O preço do Toy Dog né Isso daí já pesa muito né Mas mano O Full Leon ganha Na minha opinião ganha O Full Leon ganha mesmo Se você tem outra opinião aí Comenta aí embaixo mano Se você acha que o Toy Dog ganha Comenta por que você acha que ele ganha né Mas né Esse daí foi o vídeo de hoje galera E agora tá dando sal pra todo mundo que comentou no último vídeo galera Esse vídeo de hoje deu uma atrasada né Porque eu tava sem celular ontem né E ontem eu gravo Tipo eu sempre gravo um vídeo Um dia antes né Então Eu dei essa atrasada né E agora bora dar sal pra todo mundo que comentou no último vídeo Salve pro Gilmar Brabo Salve pro King Potter Salve pro Eu Vinci Salve pro Senhor Biscoito Salve pro Pinguim HP Salve pro Lorde Anjo Salve pro Si SRTA Salve pro Gilmar Salve pro Tony Salve pro Lict Salve pro Você Sabia Salve pro Brunin Salve pro Kami Salve pro RF Dino Salve pro Zezinho Salve pro Luiz Salve pro Marcos Salve pro João Salve pro Biel Salve pro Paulo Salve pro Alan Salve pro Paulo Salve pro Enzo Salve pro Bundicrip Salve pro Gerson Salve pro Vinicius Salve pro S Senhora Tá Salve pro E Óbvio Salve pro Luiz Salve pro Marcos Salve pro Evigo Salve pro Miguel MG Salve pro Danilo Salve pro Itachi Salve pro Inchip Salve pro Luiz Salve pro Então galera, esse daí foi o vídeo, espero que tenham gostado E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, galera, pode comentar aí Que eu vou estar respondendo em todos os comentários Então galera, esse daí foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho